Como tratar dor na garganta com plantas medicinais? Eu faz muito tempo que eu não tenho dor de nada, sabe? Nem gripe, nem resfriado e nem um tipo de dor. A última dor que eu tive foi uma dor de dente e já faz algum tempo. E medicamento que eu utilizei nesses anos que eu me lembro foi quando eu me acidentei de moto. Aí no hospital nós utilizamos medicamentos químicos, mas foi só no hospital. Porque quando eu fui para casa nós utilizamos plantas para o nosso tratamento. Então dor, graças a Deus, nós faz muito tempo que não temos dor de nada. Mas se eu tivesse uma dor na garganta e talvez por causa de um gripe, um resfriado, alguma coisa. O que eu iria utilizar? Eu utilizaria gengibre, picão preto e erva baleira. Eu usaria essas plantas aí para melhorar a dor na garganta. Eu faria gargarejo com gengibre. Só com gengibre. Eu faria gargarejo e faria um chá utilizando também o gengibre, a baleira e o picão preto. E eu beberia com ele bem quentinho, bem devagar. Eu iria beber bem devagar para ter mais contato, para que já tivesse mais contato com a parte ferida. E eu acho que é muito bom o gargarejo e o chá com essas plantas aí. Então para dor na garganta eu usaria essas plantas, tá bom? Provavelmente existam muitas outras, com certeza existem, muitas outras opções. Mas este seria o tratamento que eu iria fazer. Tá certo pessoal? Para dor na garganta, gengibre, picão preto e erva baleira. Espero que você tenha gostado da informação, tenha gostado do vídeo. Compartilha esse vídeo e ajude o nosso canal a crescer, tá bom? Eu vou deixar alguns links nos comentários ou na descrição do vídeo para você conhecer o nosso trabalho. Vai ter um link para você aprender a fazer tratamentos naturais gratuitos com plantas medicinais. Vai ter um link para você conhecer a nossa loja na Shopee, tá bom? Então se você quiser conhecer a nossa loja, os produtos que nós estamos produzindo aqui na agricultura sintrópica, vai ter um link para você conhecer a nossa loja na Shopee. Também vou deixar um link para você aprender a fazer tinturas, tá bom? E para você aprender a fazer um curso de fitoterapia. É um curso muito bom, é um curso bem em conta. Eu acredito que está custando menos de 300 reais esse curso, tá? Eu já dei uma olhadinha nele e é um curso bom. Vai te dar uma base para você fazer tinturas, chás, fazer os seus tratamentos naturais. É muito bom o curso e muito barato. Então se você tem vontade de aprender um pouco mais sobre plantas medicinais, esse curso pode levar você a se formar até mesmo um terapeuta, tá bom? Tem como você crescer dentro dele. Você pode fazer e pode progredir até mesmo para se tornar um profissional na área, tá bom? Então vai ter esses links aí e alguns outros, como álcool de cereais, para você comprar álcool de cereais, para você comprar um livro de panques, de plantas medicinais. Vai estar lá. É só você ir nos comentários ou na descrição do vídeo que vai ter esses links aí para você contribuir com o nosso trabalho. Eu quero pedir para você também orar a Deus por mim, orar a Deus por esse projeto, orar a Deus para minha esposa, orar a Deus pela Larissa e a família dela. Ora a Deus por nós, para que a gente tenha força, disposição, para continuar estudando e ensinando gratuitamente, tá bom? Que a gente consiga levar adiante esse trabalho. Então coloca nós na oração. E nós vamos orar por vocês também todos os dias, tá bom? Use plantas medicinais, elas irão te surpreender.